Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, tô sumindo, muita coisa acontecendo, se você não tá sabendo, você pode dar uma olhadinha no canal do Olho do Tigre ou no Instagram, tem muita coisa postada por lá, mas vamos pro que interessa, tá? A gente tem uma novidade importante no mundo Pokémon GO, que é o seguinte, se você tiver capturando Pokémon e você utilizar o círculo e deixar o menor possível, você deixar o melhor possível e conseguir acertar, então vou deixar pra vocês aí vários vídeos de gente capturando do jeito que tem que fazer, né? Então basicamente tem que deixar bem pequenininho e acertar o Excelente. Você acertando o Excelente, você tem aí 100% de garantia que vai ter uma captura crítica, então faz muito tempo que a gente não coloca uma coisa interessante pra gente. Vamos fazer aqui o teste, né? Eu sei que vai ser meio difícil a gente conseguir fazer aqui ao vivo, mas vamos fazer o teste, tem vários Pokémon aqui, então pra isso eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui uma banana pra eles ficarem quietinhos e a gente tem que colocar no círculo menor. Já errei já. O problema é se você pegar o círculo menor, porque automaticamente se você passar no ponto, ele vai virar o Nice, ele vai virar o círculo maior ao mesmo tempo, né? Na sequência, quer dizer. Vamos pegar qualquer outro Pokémon que a gente consiga tentar fazer essa proeza, então vamos lá, hein? É difícil, então... Ó, Excelente! Vamos ver se dá o crítico. Não deu crítico? Deu crítico! Aí, maravilhoso! Confirmado pela gente. O que é mais importante de tudo, vou tossir, porque eu tô bem doente. Foi mal, gente. Tô tossindo demais aqui. Então, assim, faz isso. Maravilhoso, tá? Eu sei que eu tô sumido, muita coisa acontecendo, mas as coisas vão melhorar. Beleza? Deixa um gostei aí pra dar aquela fortalecida e a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Fui!